Já teve dor de barriga antes de entrar em campo? Graças a Deus, não. Qual que é a sua comida preferida? Arroz, feijão, batota frita, bife e farofa. Se tiver um ovo também, a gente coloca no meio do prato. Qual é a parte do seu corpo preferida? Meus olhos. Famosa piscina na favela. Quem seria o ator do filme da sua vida? O Smith. Nossa hora, é agora. Apelido. Eu queria muito ter um apelido, mas eu não tive. E aí eu fiz, meu pai me deu um apelido e não pegou, porque era francesinha. Mania esquisita. Eu tenho um levantamento de sobrancelha involuntário. Um dia que não deveria ter saído de casa. Posso pular essa? Por que os homens são tão... Por que os homens são tão práticos, tão simples? A gente... Não é... As coisas não são assim simples. As coisas tem tudo, sabe? Você tem que ver todos os lados das coisas. Você tem que avaliar calmamente as coisas. Os homens são muito... Uma saudade. De fazer... De fazer... Cambalhota... Pra trás. Se eu fosse homem, seria? Seria o Justin Bieber. Minha próxima plástica será? Por enquanto, nenhuma. Estou sem nenhuma pra fazer. Eu descobri que estava famosa. Quando? Quando eu fui no mercado com a minha mãe, e aí eu tive que sair do mercado correndo, porque todo mundo começou a fazer mó alvoroço no mercado, e aí tinha gente pegando coisa do mercado, é gente querendo um pedaço do meu cabelo, é gente querendo a minha unha, e aí eu estava desesperada. Não aguento mais responder perguntas sobre... E aí, Ludmila, é hoje? Hoje eu tenho uma proposta. Quero ir pra loja de bijuteria comprar umas argolas bem babadeiras, que nem essa aqui, ó. E baratinha, que aqui no Saara é tudo barato. Um show marcante. O primeiro. O primeiro show que eu fiz na minha vida foi marcante, porque foi tudo muito incrível pra mim, muito novo. Foi em 2007, na cidade de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Mania esquisita. Ah, eu tenho mania de passar a mão no cabelo, é esquisito? Matéria preferida na escola. Biologia. Quem que fez essa pergunta de nerd, cara? Um segredo. Sou viciado em perfume. Isso eu acho que eu nunca contei pra ninguém. Coleciono perfume. Tem todos. Tem mais de 50 perfumes. Sou viciado. Sabe lamber o cotovela? Deixa eu tentar agora, que parece que me pegou. Quase. Quase. Minha pau, cara. Como é que você chegou? Olha, meu cotovela não precisa nem passar um troço, né? Branca. Branca. Você chegou perto, né? Essa linha eu cumprindo essa briga. Descobri que estava famosa quando? Quando eu peguei na mão de uma menina. Eu tava cantando no palco. Ela disse, me dá tua mão, me dá tua mão. Quando eu peguei, ela desmaiou. Eu fiquei com aquilo, negócio que eu estou famosa. Nunca é tarde demais para... Recomeçar. Galera que tá parada, que tá no buraco, que tá triste, levanta a cabeça, vamos recomeçar. Uma música que gostaria de ter criado. Ah, essa é boa. É uma música linda, ela é muito difícil. É do Pixinguinha, ela é bem antiga, que se chama Rosa. Do amor, por Deus, esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor, de mais a tempo louco. Um cheiro. Tem um cheiro de infância que eu gosto muito de cozinhar. Aí, toda vez que eu passava perto de uma vizinha, na outra esquina, o feijão dela tava cheirando. Cara, eu ficava louca. Aí eu fui na casa dela antes do almoço, que era pra ver o que ela colocava no feijão. E eu descobri. E até hoje eu faço o meu feijão assim. Feijão com chicória.